que veio lá do sertão para fazer bonito no Arraial, no Cabo de Santa Agostinha. A quadrilha junina Fusarqueiros veio de longe, do município de Pedra, no Sertão do Estado. O grupo viajou mais de 230 quilômetros para se apresentar no Arraial da Globo Nordeste. Com o tema O Arco-Íris Nordestino e Sua Essência, eles falaram sobre a alegria do sertanejo quando percebe na natureza os sinais de que a chuva está chegando. O Arraial da Globo Nordeste 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 O Arraial da Globo Todeste Legenda Adriana Zanotto